Olha pessoal, estou emocionado estar aqui com a equipe de São Paulo. Essa equipe aqui ajudou o Brasil a ser campeão urbano-americano das Barolimpíadas e ajudará o Brasil, esse time de São Paulo aqui, a ser campeão das Barolimpíadas em Tóquio, no ano que vem. Viva São Paulo! Viva o Brasil! A sua mãe está tirando. A minha mãe está tirando. O time de São Paulo é um projeto fundamental para os resultados do Brasil. Se o país fosse, ficaria na quarta colocação com 53 medalhas de ouro. E isso graças, obviamente, à vontade política do governador do Estado. O time de São Paulo é super importante para que a gente esteja sempre na melhor forma possível, está competindo de igual para igual a todo mundo e está sempre super bem motivado.